Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gleide Nisse e hoje é da gente fazer o nosso vestido blogueirinha. Eu quero proletar e desejar logo um feliz domingo pra todo mundo, eu espero que vocês curtam de verdade. E quem é que é o vestido dessa moça aqui esse vestido ela tá usando o vestidinho que eu ensinei lá no Vídeo de Leite, é o vestido vermelho da Rafa Carimã e eu espero que vocês curtam. Por favor, também aproveita e se inscreva no Vídeo de Leite que é o meu segundo canal que tem muito conteúdo legal. Então, já deixa o like, se inscreveu e compartilhou. Bora fazer crochê. Pra fazer o meu vestido eu vou usar a sobra de fio que eu tenho em casa. Eu pensei em usar três cores pra fazer o meu vestido. Separei essas três, o branco, o amarelo e o roxo. Todos eles são o mesmo fio da Clea 1000, são fios de 151 tex pela agulha 1.25. Todos são do mesmo fio. Eu vou usar pra fazer o meu a agulha 1.25mm, que é a agulha ligada pelo fabricante, pra trabalhar. Porém, você vai escolher o fio e a agulha da sua preferência pra executar o seu trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Pra começar, o nosso vestido ele vai ter o mesmo princípio de como a gente faz o short blogueirinha, tá? Eu vou começar com o nozinho inicial. Bem facinho. Vou fazer uma, duas... Ai, três, quatro, cinco. Só um segundo. Bom, vamos lá. Fiz aqui as três correntinhas, laço a minha agulha. Primeira correntinha da minha base, eu vou fazer um ponto alto. Fazer duas correntinhas. Um. Dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Um. Meu último ponto alto pra ficar retinho, eu vou pegar aqui do outro lado, na correntinha onde eu comecei, tá vendo, ó? Nesse ponto. Fecho. Vou virar meu trabalho. Você pode fazer essa parte aqui com a quantidade de pôrguia, de carreira, se você quiser, tá? Eu vou fazer essa primeira etapa aqui do vestido, toda uma cor só. Depois eu vou começar a troca-troca de linhas, tá? Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Três correntinhas pra subir. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro e vou fazer, ó. Uma. Duas. Duas correntinhas. Minha mão tá passando. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho pra cá e faço. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Sai linha. Duas correntinhas. Aqui eu faço um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Finaliza aqui na lateral com um ponto sozinho. Agora a gente tem que fazer da seguinte forma. Uma, duas, três correntinhas. Fazer um ponto alto aqui no cantinho. Duas correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Um. Aí fica dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Dentro do meu leque que é aqui eu faço, ó. Um. Dois. Duas correntinhas. Espaço, né gente? Na verdade, eu venho pra cá, pra dentro do leque. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois assim. Duas correntinhas. Vem pra cá, ó. Um. Dois. Minha linha tá com um nó. Vai todo um nó aqui, ó. Duas correntinhas. Vem pra esse cantinho de cá. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Aliás, é um ponto alto não, desculpa. Porque a gente vai fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Quando eu voltar na minha carreira, vou fazer o seguinte, virei. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço minha agulha, venho aqui dentro e faço um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Só um segundo. O bichinho fervou na minha mão, gente. Tá doendo. Tá passando, tá dando na minha mão. Bem, aqui eu faço um. Dois. É 11h17 da noite, de sábado. Terminei a live agora há pouco. Aqui eu faço um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois pós no mesmo ponto da minha base. Duas correntinhas novamente. Um. Dois aqui. Duas correntinhas e vem pra cá. Um. Dois aqui. Uma, duas correntinhas e vem pra cá. Pra dentro do meu leque. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas e pra cá eu vou trabalhar. Um. Dois. Duas correntinhas. Laço. Vem aqui no ponto de barra lateral. Fina isso com um ponto alto. Tá. Tá feito. Isso aqui é a base da minha frente. Tá aparecendo o começo do short. Tá aparecendo o começo do short. Porém. Vou mostrar pra vocês agora. Vou vestir minha boneca ali no. Um. Bodyzinho que eu tenho que usar. Pra vocês verem como que isso aqui vai ficar na frente. O body é branco também. Pronto. Olha só. Aqui tá o body. Que eu vou usando pra vocês. E aqui tá o vestido. Essa parte daqui. Pra aqui. Tem que ter a medida da frente do meu. Tronco. Do meu busto. Olha. Isso aqui é a medida do meu busto. Tá. Isso aqui daqui. Pra aqui. Tem que ter a medida do meu busto. Na teoria. Essa altura daqui pra cá. É a cava. E agora é só fazer outra parte igual a essa. Você vai trabalhar sempre mantendo esse formato. Pra manter esse formato. O que eu vou fazer? Eu vou sempre manter. Pra bater mais essa próxima carreira. Pra vocês conseguirem entender. Da forma como eu tô fazendo. Você vai trabalhar até a medida do busto. Eu vou fazer um, dois, três aqui. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Bloquinho aqui. Duas correntinhas. Leque aqui. Um. Dois. Olha. Se você observar. Aqui a gente tinha um. A gente já tem dois. Próxima carreira. Eu vou fazer bloquinho aqui. Bloquinho aqui. Duas correntinhas. Prendo no final. E daí eu vou até até a largura. Você vai fazer duas vezes daqui. Uma pra frente. Outra pra as costas. E aí a gente vai descer o corpo. Tá bom? Eu vou fazer a outra parte igual a essa. Fazendo as costas. E volto com vocês. Pra gente completar o corpo. Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá? Olha. Eu tô faltando na última carreira. Pra fechar. Certo? Eu vou vir na última carreira. Que é essa. Pra fechar o meu trabalho. Vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lembrando que esse espaço. Desse leque pra cima. É apartar a capa do nosso vestido. Tá bom? Lembra desse detalhe. Aqui eu vou fazer. Um. Dois. Aí eu vou fazer uma correntinha. Vou aqui. Do outro lado. Vou vir aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou vir pra cá. Um. Dois. Duas correntinhas. Vou trabalhar todo o restante. Do comprimento do meu vestido. Eu tô fazendo essa parte de cima toda de uma cor só. Porque é mais fácil pra mostrar pra vocês na câmera. Com ele toda de uma cor só do que com cores múltiplas. Dois. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Bloquinho. Um. Dois pontos. Duas correntinhas. Um. Dois aqui. Duas correntinhas. Cheguei aqui. Eu vou fazer. Um. Dois aqui. Com cuidado pro meu crochê não torcer. Correntinha. Eu vou vir aqui. Ponto baixo. Correntinha. Venho aqui. E faço. Um. Dois. Duas correntinhas. Vem pra cá. Um. Dois aqui. Duas correntinhas. Laço. E fecho aqui. Tá? Eu acredito que talvez eu tenha que dividir esse projeto em dois por conta das mangas. Eu não cheguei nelas. Eu não acho nada a tempo de fazer elas hoje. Tá bom? Tá. Tá feito o colete do meu vestido. Vai ficar da seguinte forma no corpo. Olha. Vai ficar assim. Tá vendo? Aqui vão. Aqui vai ficar pregada a manga. Do um lado do outro. Aqui em cima tem aquela barrinha que vai pra o ajuste. E agora é só trabalhar o corpo do vestido em direção a barra. Da forma como a gente vai fazer agora. Tá bom? Não é uma coisa difícil de fazer. Não. Não é difícil. E agora eu vou começar a colorir o nosso vestido. Vou pegar esse tom de roxo. Bem bonito que eu tenho em mãos. Nozinho inicial. Como a minha peça... Eu nunca trabalhei em tubular trocando de linha assim. Eu vou começar daqui de baixo do braço. Vou pegar daqui, ó. Desse ponto. Fazer ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Vou vir direto pra esse lado de cá. Caramba, isso vai dar uma diminuição muito grande. Na verdade, não. Porque se você observar, a gente vai aumentar lá na frente. No decote. Onde tem o leque. Duas correntinhas aqui. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. O meu leque. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas aqui novamente. Um. Dois. E vou fazendo assim toda a minha volta. Tá? Vou procurar aqui o melhor ponto pra fazer. Cheguei aqui do outro lado. Olha só. Um. Dois aqui. Laço minha agulha. E vou colocar pra outro lado. Mas por que que eu fazendo isso ele não vai ajustar? Porque o tanto de ponto que eu tiro aqui é exatamente o que compensa aqui na frente. Se aqui do lado eu tô tirando dois pontos, aqui eu tô colocando dois pontos. Eu sempre vou ter a mesma quantidade de pontos em todas as minhas voltas. Mesmo quanto é de bloquinho, mesmo quanto é de correntinha, não vai variar. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vamos fazendo aqui. Tá? Eu sei que talvez esse vídeo de hoje o olho tenha ficado meio baixo. Porque eu já tô gravando, gente. É onze e meia da noite. Eu tô aqui gravando pra vocês. Pra não faltar vídeo no domingo no canal. Mas, Deus tá vendo o meu trabalho, tá vendo o meu esforço e vai recompensar. Tá? Bora lá. A próxima carreira eu vou fechar aqui. Só que eu não vou em ponto baixíssimo lá pro outro lado. Se eu fosse trocar de linha, era só isso. Agora, como eu não vou, vou laçar minha agulha. Venho aqui, ó. Puxo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu faço meu bloquinho. Vou laçar minha agulha dentro de cá, ó. Um. Dois. Duas correntinhas. E vou fazer aqui. Um. Dois. Eu vou fazer as minhas listas bem largas. Não vou fazer as listas estreitinhas. Vou fazer as listas mais larguinhas, tá? Basicamente é isso que eu tô fazendo na minha peça. São listas mais largas. E aí, aqui é trabalhar a peça até o comprimento que você desejar. Não tem segredo. Vai fazendo até o comprimento que você achar que deve ter o teu vestido. Ah, mas você falou no outro vídeo que dava pra fazer a peça com o quadril, mas larguei sempre o quadril. Pra aumentar pra o quadril, a gente vai aumentar nos leques da frente e das costas. Como que eu vou aumentar? Eu vou aumentar colocando mais pontos. Por exemplo, eu tô colocando dois pontos aqui, certo? Eu vou aumentar pra três ou pra quatro. E posso também aumentar no bloquinho também de duas pra três. Nas correntinhas também aumento. E eu já vou dar mais largura. Vou conseguir aumentar sem aumentar a quantidade de pontos. Eu vou tentar fazer assim, gente. Vou fazer esse vídeo agora. Já tá bem tarde. Tô bem cansada. Fiz uma hora e quarenta e tanto de live com vocês. Eu acordei muito cedo hoje. Tô bem cansada. O vídeo de amanhã, segunda-feira, é o vídeo onde eu vou falar com o... Onde a gente vai continuar o nosso vestido. E eu vou mostrar pra vocês mais detalhes de como que faz. Como que faz a manga. Como que faz tudo, tá? Como que faz pra dar mais largura na saia. Mostrar tudo mais pra vocês. Mas agora eu preciso dormir, porque eu tô muito cansada mesmo. E eu fui bem corrido pra mim. E pode ter certeza. Não é reclamando de jeito algum, gente. Eu amo o que eu faço. Mas tem uma hora que o corpo da gente puxa pra descansar. Eu já quero começar. Já vou logo agradecendo a cada um de vocês que veio assistir o nosso vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live. Do sábado. Fica ligadinho, próximo sábado também vai ter live aqui no canal. Todo sábado a gente faz live aqui no canal. Pra finalizar a carreira, eu laço. Prendo aqui. Puxo. Posso fazer ponto alto, meio ponto alto. E aí eu vou trabalhando em tubular. Dessa forma. Até o vestido ter o comprimento que eu quero aqui embaixo. Poxa, mas eu disse que dá pra fazer. Dá pra aumentar. Dá pra mais largura no quadril. No próximo vídeo eu vou explicar como fazer pra aumentar a largura no quadril. E vou explicar também como que a gente vai fazer a manga pra colocar aqui. Minha única preocupação é que a minha manga ali, o braço da minha boneca é muito estreito. Tô com medo de quando eu fizer só isso aqui, mais ou menos, que é o suficiente pra o braço dela. Que eu encaixar aqui, ele dê BO por causa disso aqui. Mas provavelmente não. Acho que não vai dar BO. Não vai dar certo. Tá assim. Agora é só trabalhar em tubular o corpo do vestido. Bora ver como tá ficando no corpo. Da boneca. Bora. Bora ver. Eu vou subir aqui, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. Olha. Olha só. Ele vai ficando assim, tá vendo? Minha única preocupação agora é que quando eu for fazer a manga, se o tanto que eu coloco aqui vai dar pra fazer. Olha como ele vai ficando. Eu vou trabalhar aqui desse aqui bonitinho. Ele vai ajustar com o peso do crochê ou com a ilusão de óleo que você tem. E aí depois eu troco pra o amarelo. Depois eu troco pra o branco. Depois eu ponho roxo. E vou fazendo essa sequência de cores. Eu não troquei aqui em cima porque era pouca carreira pra eu trocar. E eu fazer uma carreira de cada cor não era o que eu queria. Eu quero fazer meio com listras bem largas, assim, de cores diferentes. E eu vou deixar o meu vestido mais ou menos aqui, assim, no meio da canela. Vai ficar bem bonito. Tá bom? Eu quero agradecer o teu carinho, a tua companhia, a tua atenção. Me desculpa o vídeo se curte. Minha versão é um pouquinho embaixo. Mas é porque eu já falei muito durante o dia de hoje. E já são 11h34 da noite, gente. Eu estou muito cansada, de verdade. Mas vale a pena cada segundo, cada minuto que a gente trabalha. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bom fim de semana.